Desiste! Tu não tem pra onde fugir! Que merda! Concentra em si! Embataram um dos nossos! Ela tá ferida! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! O que é isso? O que é isso? Atira! O que é isso, caralho? O que é isso? 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 Tem outros? O que é isso? 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 O que é isso?